A Taça da Juventude da Sociedade Hípica Portuguesa veio confirmar os nomes que já se tinham destacado no Campeonato de Portugal, que decorreu em agosto, em Cascais. Na categoria de juvenis, 21 conjuntos discutiram o privilégio de chegar à final, uma prova onde apenas 11 cavaleiros estiveram presentes, protagonizando uma luta reinhida pelos três primeiros lugares. A expectativa era grande em torno de Francisco Mendes Rosa e Onça, o conjunto que se sagrou recentemente campeão de Portugal de juvenis. Na altura, Francisco era um outsider, pouco conhecido do público, mas destacou-se de forma brilhante no campeonato, acabando por levar o título para casa. Francisco conseguiria voltar a repetir esta proeza no hipódromo do Campo Grande. A verdade é que as coisas não começaram bem, com um 14º lugar na primeira classificativa. A seguir, o conjunto melhorou bastante, conseguindo um 2º e 3º lugares. Com um total de 8 pontos, o campeão de juvenis não conseguiu ir mais longe do que o 4º lugar da classificação final. Com apenas 4 pontos acumulados nas anteriores classificativas, Jesse Ruaz chega à segunda mão da final com todas as expectativas em aberto. Passaram-se cinco meses desde o dia em que esta jovem cavaleira foi escolhida pelo selecionador para integrar a equipa nacional no que seuda comporta. A exibição não foi a melhor, mas Jesse cresceu com a experiência, e isso é bem visível neste percurso, sem qualquer penalização. Total da taça, 4 pontos. De longe, o conjunto com maior experiência nesta taça de juvenis, João Pereira Coutinho e a sua fiel égua Mente Dufresne saltam com determinação de quem tem tudo para vencer. Sem qualquer ponto acumulado, João sabe que tem de fazer novamente zero pontos para garantir a vitória na taça. Ainda muito jovem, este cavaleiro da Quinta da Marinha foi medalha de bronze no Campeonato de Portugal, mas desta vez parece estar disposto a tudo para não deixar fugir o lugar mais alto do pódio. Com um terceiro percurso limpo, tem excelentes hipóteses de ser o vencedor. Tudo depende da prestação final de Sofia Franqui, cavaleira aqui da Sociedade Hípica. Traz zero pontos e um cavalo ou dois com muita experiência, mas uma hesitação da cavaleira deita tudo a perder. Ambas com quatro pontos, Sofia e Jesse Rouat são obrigadas a um desempate para decidir o segundo e terceiro lugares, enquanto João Pereira Coutinho é já o brilhante vencedor da Taça da Sociedade Hípica. Eu sinto-me feliz, como sinto-me em todas as vitórias, e já me apercebi há um tempinho que sempre que é uma destas vitórias, a maioria das vezes é esta minha querida aqui. No desempate pelos segundo e terceiro lugares, Jesse Rouat é a primeira em pista decidindo arriscar tudo. Imprime um bom ritmo à Apollo 447 e protagoniza uma boa exibição, terminando o percurso em 36 segundos e 82 centésimos. Para além de jogar em casa, Sofia Franqui tem também a vantagem de possuir uma montada mais rápida. Um pouco ansioso e precipitado, O2 não tem dificuldade em ser mais veloz do que Apollo 447, apesar do risco de penalizar. Com o tempo de 35 segundos e 82 centésimos, Sofia é mais rápida e conquista o segundo lugar na Taça, depois de três dias intensos de provas. O primeiro dia correu muito bem, fiz ger, portanto, fiquei muito contente, fiquei confiante. No segundo dia também fiz ger, obviamente também fiquei muito contente. E este último dia, a primeira mão muito bem, mas a segunda mão com nervosismo, fiz uma falta. Portanto, fiquei um bocado decepcionada comigo porque foi pela minha culpa, mas depois consegui acabar bem. Ontem eu tinha feito um porrego e pensava que perdi tudo, mas hoje tive muita sorte e fiquei muito feliz. Com João Simões Duarte e João Pereira Coutinho a vencerem respectivamente em júniores e juvenis, falta apenas saber o nome do pequeno, mas grande vencedor na categoria de iniciados. São os mais novos, mas igualmente batalhadores e determinados. A categoria de iniciados contou apenas com seis conjuntos. Cinco apresentaram-se à final, depois de duas classificativas extremamente competitivas. Os percursos limpos foram uma constante e não é por isso de estranhar que três cavaleiros cheguem à segunda mão desta final sem terem dado um único toque ao longo de toda a taça. Vencedora incontestável da prova, Maria Tereza Teixeira com Luar IV chegou ao final da taça no primeiro lugar sem qualquer penalização, confirmando que é atualmente a estrela mais brilhante dos pequenos cavaleiros nacionais. Conquistou em agosto o título de campeã de Portugal e mais uma vez veio ao hipódromo mostrar o seu à vontade e estufo de grande amazona. Continua a ser uma grande emoção e uma grande felicidade. Gosto, sempre gostei muito do campo de Lisboa, do jockey e foi muito giro participar com os meus concorrentes. A Terezinha passa para juvenil para o ano e o objetivo é fazer tudo para que vá ao campeonato da Europa, visto que o campeonato é cá e é sempre uma honra participar num campeonato da Europa, vamos ver se a coisa vai correr bem. No segundo lugar classificou-se o conjunto composto por Diana Pereira Coutinho e HHS Charlie. Apesar de ser muito jovem, Diana revelou ser uma cavaleira calma, tirando o máximo partido da experiência do seu cavalo. A HHS Charlie deu tudo para assegurar um percurso limpo e conseguiu. O conjunto garantiu a medalha de prata com zero pontos na tabela classificativa. O terceiro lugar do pódio foi conquistado pelo único cavaleiro em prova, Joel Mendes, que montou 1.152 marques. Apesar dos quatro pontos que trazia das classificativas anteriores, na final conseguiu fazer dois percursos limpos e assegurar a medalha de bronze. Três pequenos, mas ambiciosos cavaleiros, rostos que vão fazer certamente parte do futuro do hipismo português. O Centro Ípico da Beloura recebe um concurso de saltos nacional C nos dias 13 e 14 de novembro. De 19 a 21, será a vez de Oliveira do Bairro acolher um concurso de saltos de categoria B. No fim de semana de 20 e 21 de novembro, terá início o Grande Circuito Indoor do Cnemens de Tarém, que se prolongará por várias semanas e que abrange todos os escalões e níveis técnicos. Nos mesmos dias, a Sociedade Ípica de Lisboa organiza mais um concurso de saltos nacional C. Em ensino, a Feira do Caval da Gulgan inclui um concurso de derreçagem especial nos dias 10 e 11 de novembro. Novembro é mês de concurso completo nas pistas a sul do Tejo. Dias 13 e 14, a herdade da Mata do Duque, em Santo Estevão, promove um concurso de completo de uma estrela e outro preliminar. Também a herdade de Val Sabroso, em Alcácer do Sal, leva a cabo uma prova preliminar de CCE no dia 20 de novembro. Na disciplina de equitação de trabalho, a Taça de Portugal terá lugar na Feira do Caval da Gulgan entre os dias 11 e 13 de novembro. Logo no fim de semana seguinte, a Companhia das Lesírias recebe a final do Campeonato Nacional da Disciplina. As pistas de Borba vão ser percorridas pelos amantes de rides no dia 13 de novembro. São duas provas, de 80 e 40 km, abertas a conjuntos de diferentes níveis. O Campeonato Nacional de Derbys de Atrelagem dá também vida à Vila da Gulgan, incluído no programa da Feira do Cavalo. Será nos dias 12 e 13 de novembro. Nas mesmas datas, o horseball também vai à Gulgan. As equipas séniores realizam os encontros das meias finais e da final da Taça de Portugal.